Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem bacanas a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se tu tá querendo comprar um novo controle de Playstation 4, Playstation 5 ou Xbox, eu te garanto que o controle personalizado da Stealth é a melhor opção pra você. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabres, você ainda ganha um desconto aí na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito bonitos. Eu tenho certeza que tu não vai se arrepender, então dá uma olhadinha lá. E manos, olhem só, pra começar eu quero falar então dos dois novos personagens do Street Fighter que vão ser lançados no Fortnite, que foram anunciados ontem à noite pela Epic Games. Como dá pra ver então, vai ser lançado a Kami e também o Gaio. Bom, antes mesmo do lançamento, o pessoal já tava falando da Kami, né? Porque é uma skin feminina, né? E todo mundo sabe que a Epic Games vende muito mais skin feminina na loja. Então, claro, assim como também a Shan Liu e Ryuna foram lançados, dessa vez então uma personagem feminina e um personagem masculino vão chegar na loja. A Epic Games já colocou então que eles vão chegar na loja no dia 7 de agosto, ou seja, nessa sexta-feira, tá? No sábado, na verdade, tô mal de conta aqui. Às 9 horas da noite, tá? Então no sábado essas skins vão ser lançadas. Não foi anunciado o preço das skins, mas vai ter a opção de você comprar o pacote, tá ligado? E eu acho, né, que as skins vão custar aí 1.500 bucks cada uma. É só um chute mesmo, né, levando em conta aí a aparência delas. E bom, como dá pra ver então, essa aí é a skin do Gaio, né, que vai ter mais de um estilo. Também vai ter ali o gesto embutido. E a mochila dele, né, de que eu achei muito da hora. Essa aí é a skin da Kami, né, como dá pra ver também tem mais de um estilo, o gesto. E ali a mochila dela. Essa aí é a tela de carregamento do conjunto. E essa aí, então, né, são as picaretas e as a delta do conjunto, né, que pelo jeito vai ter um pacote separado. E aparentemente, né, vai ter o pacotão pra você comprar, né, todos os itens aí com aquele desconto em V-Bucks. E agora eu quero falar especificamente da skin da Kami. Porque tem um pessoal, né, reclamando, principalmente quem é fã do Street Fighter. Que a skin, né, do Fortnite não vai ter as pernas à mostra. Assim como tem no Street Fighter, como dá pra ver na tela. Bom, tipo assim, eu vi isso, né, através do vídeo do Dark Melocotô, então créditos a ele. Que ele comentou um negócio bem interessante, né, que tipo, a Epic Games não vai dar esse destaque sexual à skin. Vou dizer assim, tá ligado? Porque já teve, né, uma polêmica com a Shan Lee quando ela foi lançada. Como dá pra ver, não preciso nem falar muita coisa. Na época já gerou muita polêmica. Então, claro, né, esses jogos de luta, né, como Street Fighter e tudo mais. Sempre tem essa parte sexual das skins femininas, tá ligado? Como a Shan Lee já gerou uma certa polêmica, eu acredito, né, que a Epic Games deu essa modificada na Kami, tá ligado? Pra também não dar essa polêmica toda, como aconteceu com a Shan Lee. Então, por isso, né, que ela vai ter ali as pernas cobertas, tá? Que, na minha opinião, não muda praticamente nada. Na verdade, achei ela bem estilosa de qualquer maneira. Então, fique ligado na skin da Kami, né, como eu disse antes. Assim como também o Gael, né, vai ser lançada, então, no sábado à noite. E não deixa de ser uma skin muito bonita. Pra mim, tá no mesmo estilo aí da Shan Lee. Acho que é uma personagem muito da hora mesmo. E só pra encerrar aqui o assunto da Kami, ela também vai ter um campeonato especial que vai acontecer amanhã, na quinta, no dia 5 de agosto. E os melhores colocados vão conseguir skin ao conjunto dela totalmente de graça na conta, tá? Olhem só o que a Epic Games colocou aqui. Que o campeonato da Kami durará 3 horas em cada região. E as equipes terão, no máximo, 10 partidas para ganhar o maior número possível de pontos. A pontuação será calculada da seguinte maneira. Como dá pra ver na tela, então, né, vitória, 42 pontos. Segundo colocado, 36. E assim por diante, né, até a colocação de número 50. E cada eliminação, né, você consegue um ponto também. Aí você me pergunta, e quais colocações consegue, então, a skin da Kami, né, que é o prêmio? Então, olhem só. Como dá pra ver, aqui na região do Brasil, até a colocação 750, tá? Consegue a skin e a mochila, então, da Kami no jogo, tá? E se você conseguir apenas 8 pontos, você já consegue a tela de carregamento aí do conjunto dela também. E pra conseguir 8 pontos, né, realmente é muito simples. Então é só você participar do campeonato de amanhã, basicamente, que você já consegue uma tela de carregamento de graça. E se você, né, for um dos melhores colocados, né, se você for bom aí o suficiente, você consegue também a skin e a mochila completamente de graça, né. Uma notícia, claro, muito legal. E vale lembrar vocês, manos, que hoje à noite, né, vai ser lançado, então, na loja a skin da Ariana Grande. E como dá pra ver, vai ter um background, né, um fundo ali diferente na loja, né, pra combinar aí com o tema da skin e tudo mais. Então fique ligado, né, hoje à noite, todos os itens do conjunto da Ariana vão chegar no jogo. E se você quiser dar aquele apoio, né, maroto aqui pro canal, eu ia ficar muito feliz, né, caso você quisesse comprar os itens utilizando a tag Vagabito na loja. E outra coisa que, pelo jeito, também vai chegar hoje à noite na loja, é uma nova skin aí da Caveira, tá? No caso, aí da versão feminina de Caveira. Porque olhem só o que a Epic Games colocou aqui. Outros itens estão chegando, né, para deixar você no clima da turnê da fenda. Confira o traje Osso Lustroso, né, que é a skin feminina da Caveira, como dá pra ver no lado direito, perfeito para ocasião. Ou ostente visuais reativos com o conjunto Solte o Som. Se já tiver ou garantir o traje Patrulheiro de Festa durante o fim de semana da turnê da fenda, você desbloqueará o estilo exclusivo Neon. Então essa skin do Caveirão foi lançada, se eu não me engano, no ano passado. Se você já tiver skin na conta, é só você, né, entrar no jogo durante aí o evento, né, essa época aqui do evento até o dia 9, que você consegue, então, esse estilo dele. E se você comprar na loja, claro, você consegue esse estilo agora nessa semana também. Então eu acredito, né, que essas duas skins vão aparecer hoje à noite na loja, tá? E pra quem tá curioso, né, em relação à skin da Osso Lustroso, pelo jeito ela vai custar 1.200 e-bucks, porque como dá pra ver, ela foi vazada há pouco tempo atrás e pertence à raridade rara. Ou seja, né, tudo indica que, claro, vai custar aí 1.200 e-bucks. Então tá aí, né, pelo jeito, duas skins que vão aparecer, quem sabe, hoje à noite. Se não ser hoje, né, porque vai ser lançada a skin da Ariana, pode aparecer aí durante os próximos dias na loja do game. E na atualização que teve ontem, mano, na versão 17.30, teve uma mudança no vestiário, tá? Uma mudança bem simples, mas muito útil, né, com certeza vai ajudar muita gente. Olhem só o que Firemonkey comentou aqui. Que a Epic Games atualizou, né, o vestiário para fazer com que cosméticos, né, da mesma série, por exemplo, a série, né, Lendas dos Jogos, apareçam lado a lado em vez de ficar espalhados aí pelo vestiário, tá? Então agora, né, o vestiário, claro, tá muito mais organizado, né? Quem tem muitas skins na conta, com certeza, gostou aí dessa pequena mudança. E por fim, manos, eu quero mostrar agora aí as tarefas épicas da semana 9, que vão ser liberadas amanhã de manhã. Olhem só, uma delas para você lançar duas privadas com o Pegatron, dançar em um abdutor ou como passageiro em um disco voador, fique ileso e cause send de dano a oponentes em uma única partida, revele um oponente com um scanner de reconhecimento e atinja-o com uma arma de energia, dirija um veículo da O.I. com pneus off-road, use plataformas de lançamento da O.I. E a última tarefa épica, né, se minha visão tiver boa, porque tá bem pequenininho ali, leve uma amostra alienígena da antena de uma estação de satélite até a entrada do complexo da colheita. Então tá aí, manos, todas as tarefas épicas que vão ser liberadas amanhã, né, aparentemente desafios muito simples e, claro, se tiver algum desafio um pouco mais complicado, eu estarei ainda postando um vídeo dando dicas para resolver o mais rápido possível, tá? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem aí nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você tá afim de comprar a skin da Ariana, né, pra você ficar ligado, aí hoje à noite na loja que ela vai chegar, e claro, né, se você gostou do vídeo, deixa o likezão porque me ajuda muito, e também mande, né, pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes, um amigo seu, né, que é muito fã de Street Fighter, que dois novos personagens vão ser lançados, e amanhã, né, vai ter o campeonato aí da Kami, e se alguém, né, participar e conseguir ficar numa colocação boa, consegue, né, skin completamente de graça, né, junto com a mochila aí na conta. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!